E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, como vocês viram ali, segunda batalha, né, do torneio, do torneio Pyros, ok? O torneio do atributo do fogo, o atributo, né, ardente, aí o atributo do Dan, que é o principal personagem, né, e do Drago, ok? Dessa vez a gente vai pegar Shang-Li, né? Eu já falei de Shang-Li várias vezes na série, mas eu falei de Shang-Li, galera, zoando, porque eu jogava um jogo chamado Street Fighter, que tinha Shang-Li, e ela aparece, de certa maneira. Enfim, sei lá, não parece tanto, mas me lembrou a Shang-Li, então, é isso aí. Ok, galera, vamos então colocar... ela é de Pyros, né? Ok, então vamos colocar esse duo aqui, né, mano? Vamos lá, vamos lá, galera. Carta de Nils colocada, ok. Vocês sabem como funciona já a minha estratégia aqui. Batalha Relâmbago, tá, galera, essa daqui? Tô sentindo que vai terminar bem rapidinho. Vou colocar aqui o meu Pesadila, né? Minha nova carta aqui da 170, que é GS pra caramba, ok? Cara, eu posso tentar fazer aquela jogada, mas acho que eu não vou não, hein, galera? Acho que eu não vou não, hein? Vamos só jogar o nosso Bakugan mais fraquinho, o nosso Fear Reap, tá? E vamos ver, galera, no que que vai dar. Vamos jogar aí o nosso Bakugan. Beleza. Vamos ver o que a Shang-Li vai fazer. Vamos lá, Shang-Li. Vamos observar, galera, a jogada dela. Observar sem atrapalhar, ok? Olha só, é estilosa, hein, galera? O lançamento dela é muito legal. Ok, se ferrou muito. Se ferrou muito, galera. Já era, porque... Ah, ela é porque se ferrou, mano? Olha isso. Jogou o Bakugan na minha carta. Que é isso. Eu poderia fazer dois pontos aqui. Na verdade, eu poderia fazer um ponto, né? Ah, galera, beleza. Outra coisa. Deixa eu ver. Olha só, hein? Um inscrito comentou aí. O comentário dele vai estar aparecendo aí na tela, que eu esqueci o nome dele. Mas muito obrigado. Ele falou que apertando L3 dá zoom. E tem ali embaixo falando que dá zoom. Só que eu não presto atenção nessas coisas. Então, mano, muito obrigado aí por ter me falado desse zoom, cara. Realmente me ajudou bastante, ok? Galera, então, sem muita relação. Vamos jogar nosso... Nosso laser main ou nosso Leonidas, mano? Vamos jogar nosso Leonidas, galera. Pera aí. Opa. Vamos esquecer aqui potência, ok? Olha só. Realmente o zoom funciona. Ajuda demais. Olha. 69. E ferrou pra Shunny, né, mano? Eu tô na minha carta, cara. Nossa, o que eu vou ganhar de GS que agora vai ser absurdo, galera. O que eu vou ganhar de GS agora vai ser absurdo, hein? Nossa, o queridão Leonidas, OP pra caramba. E o Seed dela, do atributo Pyros. Carta de início, nossa, né? Então, abri carta de início. Olha só. 240 pra mim e 180 pra ela. Quer dizer, foi bastante também pra ela, né? Mas beleza. Então, na frente, vamos ver o que ela vai fazer. Olha só. Por que você fez isso, minha querida? Por que você fez isso? Eu posso ativar 150, galera. Mas eu vou fazer isso. Vou colocar o Alpha Blaster, galera. Olha só que espertinha, mano. Ela ativou duas escadas de habilidade. Então, ela se ferrou muito, galera, tá? Se ferrou muito porque eu ativei só uma e vou iniciar a batalha. E ainda tenho 200 pontos de GS praticamente, tá? Olha só. Já era, hein? Já era, menininha. Vamos lá, galera. Então, vamos... Deixa eu me concentrar que parece. Primeira batalha não precisa de tanta concentração, né? Mas vamos aí manter uma certa diferença aí. Então, não vou girar tão rápido assim, mas também não vou girar tão lento, ok? Olha, dá a hora essa parada, né? Que tem que parar de girar. O jogo manda. Não sei qual o mecanismo, né? Agora ela tá parada de girar. Mas, basicamente, aí, cara. Mil, olha só. Mil e trezentos e cinco, mano. E ela ficou com mil e cento e onze. Então, a gente teve 200 pontos aí de GS na frente, né? É, não foi pra você, cara. Só foi pra gente ativar minha carta Alpha Blaster. Ah, galera. Eu descobri também que, aparentemente, quando a gente ativa a carta Alpha Blaster, que o Leonidas joga essa rajada de energia. Porque quando o Leonidas... Eu não ativo a carta Alpha Blaster da 200 GS, ele dá uma zunhada. Entende? Então, eu fui perceber isso, né? Que todos os Bakugans principais, né? Ele tem esse mecanismo a mais, ok? É a carta principal que dá a GS pra ele, né? Olha, se ela vai fazer essa jogada. Olha. Que esperta, hein? Era o esperta. Olha só. Pegou a carta de barreira ali. Vocês viram, né? Vocês ouviram. Hum, foi muito legal, hein? Que isso? Que isso? Ela tá perdidona, galera. Acabou a energia. Eu não entendi. A máquina ficou tentando meio que ir pra um lado e pro outro. Acabou a energia. Tentou mexer, mas não tem mais energia, ok? Ou tem? Cê tá de... Não, não, não. Cê tá de sacanagem com a minha cara, velho. Beleza, galera. Agora já era pra mim, porque é o Bakugan principal dela. Eu, sinceramente, não tenho expectativas, ok? Eu achava que ela não tinha mais como se mexer, mas tudo bem, cara. Tudo bem. Ela ainda pegou muito GS. Mas beleza, né, galera? Beleza. Vamos lá. Vamos manter a calma. Olha o Fortress dela. A carta de início, pelo menos, é nossa. A gente vai ganhar 170, ela 80. A gente ganhou um pouco mais, mas deixou ele não muito bom, hein? Eu vou iniciar, galera, direto. Olha só, ela iniciou também. Beleza. Se a gente conseguir vencer agora, vai ser uma vantagem muito grande que a gente vai entrar, velho. Porque é o Bakugan principal dela, ok? Esse de várias mãos. Vamos lá, então. Vamos ver qual que é. Olha só, hein, galera. Vou tentar não errar nenhuma e eu espero que eu consiga passá-la, né, galera? Vamos lá. Concentração aqui agora. Vamos lá. Olha só, hein? A final não é que ganhamos mesmo. Caraca, velho. Nossa, o Fear Reaper aí, então. Nossa, muito bom, muito bom. Cara, se a gente ganhou do Bakugan mais forte dela, né? Quem são os outros Bakugans para ganhar no meu, ok? Beleza. Ganhei, então. Fiz 2 a 0. E agora, galera, então, né? Já que possivelmente pode ser a última batalha. Vamos terminar de maneira épica, ok? Deixa eu colocar a carta de início aqui que tem... Olha só, hein? Deixa eu ver quais Bakugans tem aqui. Ok. Só tem o Laser Man mesmo. Tudo bem. A única carta que eu tenho é a carta do Leônidas, né? Mas vamos jogá-la aí, né, galera? Não é o Leônidas, mas... Vamos jogá-lo. E vamos fazer, né, cara, aquela estratégia. Ó, tem... Tem isso daqui, ó. Cara, tem, tipo... Tem aquele dali, certo? Que é para cair na mão. Só que tem esse daqui também. E tem esse daqui. Eu não sei se esses três, né, vão para caminhos diferentes. Se tem mais... Olha, aparentemente tem mais uma mão ali. Eu não sei, tá? O que eu sei é que eu vou tentar pegar o máximo de GS possível, galera. Porque, né? Pode ser a última vez aí. Então vamos lá. Nosso Laser Man... Vamos jogar normal, né, já que... Não tem nada para... Olha, agora a gente vai tomar um pouquinho de perda de GS. A gente está com 10 a menos, galera. A gente está com 10, 15 de GS a menos, tá? Mas agora a gente consegue recuperar aí tranquilo, tá? Sem muitos problemas, ok? Vamos lá. Olha só, hein? Eita, caraca. Deixei a carta de lado. Mas espera aí, galera. Beleza, vamos lá. Vamos com calma, tá? Vamos com calma. Galera, eu quero ver o seguinte. Vamos lá. Vamos pegar mais energia aqui. Vamos ver o que... Olha só. Tem várias mãos, cara. E isso daí... Eu não vou mentir para vocês. Seu. Ah... Caraca, é diferente, galera. Olha só, mano. Interessante, galera. Eu vou tentar pegar os três, ok? E vou ver quanto de GS que eu vou conseguir fazer. Vamos ver o que ela vai fazer aí. Caraca, a jogada dela é estilosa, galera. É estilosa. Olha, mano. Caraca, minha filha. O que foi que você fez? O que foi que você fez, minha filha? Na minha carta. Galera, ela não fez isso, galera. Você está zoando comigo, né, mano? E agora eu acho que, se eu não me engano, eu tenho um Leóndas para jogar, mano. Caraca, ela está muito ferrada, cara. Não, não tem um Leóndas, mas ainda sim, cara. Ok, vamos lá. Ok, conseguimos pular aí, olha só. Beleza, vamos perder 10 de GS. Mas, cara, legal. Saber que tem várias ali. Essa daqui eu já peguei, né? Só vim para cá, ok? Aí agora eu vou pegar o de ouro, desviar para cá. Beleza. Beleza. 120 de GS. Vamos tentar agora. Opa, pera aí. Tem essa lava aí também, que quando sobe, aparentemente a gente vai para algum local novo, tá? Deixa eu ficar espessa aqui agora, galera. Deixa eu concentrar um pouco. Beleza. Passamos da segunda e, aparentemente, tem mais uma. Não, não tem mais uma. Agora eu fui bem idiotão, hein, galera? Eu fui no repetido, achando que era mais... Cara, ou talvez tenha mais um, realmente, né? Eu olhei para o controle. Eu olhei para o controle, mano. Beleza, galera. Beleza. Ok. Dessa vez tinha saído tudo perfeitamente. Só que aí eu fiz essa porcaria, tá? Caraca, mano. Agora eu estou puto, mano. Ela vai fazer o double action? Será, mano? Olha só. Aparentemente ela vai para o... Olha. Agora se ela fizesse a jogada toda para fazer o double action, ela foi bem mecha, né? Era só ela jogar direto. Olha. Não, acontece só comigo, né? Não, acontece só comigo. Mas beleza, galera. Então vamos logo acabar com essa batalha aí. Vamos fazer esse 3-0. Olha só. Pelo menos foi interessante para eu ver, né? O que é que acontece aí, ok? Vamos dar o zoom aqui, ó. Olha, mano. Esse zoom é muito bom, tá? Vamos lá, então, né? Lançamento potência. Máximo de potência possível. Muito bom, muito bom, muito bom. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos ver no que vai dar. Laserman. É, Laserman é um baculhão muito legal, né, cara? Um dos mais poderosos aí que foram liberados na minha loja até agora. E o Gargonoid. Carta de início minha, né? Todas as batalhas, se não me engano, foram em minha carta de início. É, ela ganhou mais que eu nesse caso aí, galera. Me ferrei, porque essa carta é para o Leundas, tá? O Leundas ganharia 220. Mas ok, não faz mal, né? Vamos ver o que vai dar aí. Eu estou com 500, né? Praticamente é 500, ela está quase 244. Eu tenho carta de habilidade para ativar. Essa daqui, galera, não pode ativar por quê? Porque só pode ativar na carta do cara, tá? Quando ativar na carta do cara. Eu estou na minha carta. Mas eu posso ativar essa daqui. Que vai me dar mais 150 de GS. Então eu não sei se vale a pena manter. Enfim, comentem aí o que vocês acham. Se vale a pena manter essa carta, tá? E eu, sei lá, eu posso estar atirando ou não aí, né? Ok, olha só. Nessa partida a gente viu os três modos, né? As três foram três batalhas e três maneiras diferentes. Teve a de girar, começando. Depois aquela do quadrado e X. E agora essa daqui. Beleza, 920 contra 709. Vamos ver o ataque do nosso querido Laser Man, galera? É legal, cara. Olha, mano. Ele atira com os dedinhos, né? Com a mão. São mini metralhadores ainda. Com a parte que tem em cima do ombro dele. Muito legal. Muito maneiro aí. Beleza. Foi bem tranquila essa batalha Pyros aí, né? A gente sabe que nesse campo Pyros, aparentemente, vão ter só pessoas que usam Bakuganto Pyros. Eu acho, né? Na verdade, não, né? A gente pegou Július no primeiro. Não sabe muito sentido isso. Tá? Mas, enfim. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado vocês que assistiram. Até o próximo vídeo. Não se esquece de deixar o like, tá? E se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ok? Então, muito obrigado vocês que assistiram. Valeu. Falou. Fui! Fui!